Ninguém Presta Atenção em Mais Nada É tanta informação que me confunde Twitter, Zap Zap, Snap Shot, Facebook De nada adianta reclamar porque Tua foto com certeza irá gostar Tem gente que se engana Frequentando shows só pra assistir Do celular Ninguém Presta Atenção em Mais Nada Ninguém Presta Atenção em Nada Ninguém Presta Atenção em Mais Nada Ninguém Presta Atenção em Nada Seguindo a via cruzes de cowboy high-tech Entrei numa lan house pra comprar chiclete O dono perguntou se eu uso o WhatsApp Pra me mandar o vídeo da mina do basquete Que mudou de cidade pra tentar achar a solidão Depois de tanta exposição Ninguém Presta Atenção em Mais Nada 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 Depois de analisar toda a situação Por causa de um basquete e tanta exposição Se a arte é milenar Já diz o Kama Sutra E o povo preocupado com normas de conduta No que será então que nós estamos prestando atenção? Melhor rever a posição Melhor rever a posição Ninguém Presta Atenção em Mais Nada 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 Ninguém Presta Atenção em Mais Ninguém Presta Atenção em Mais Nada Ninguém Presta Atenção em Mais Ninguém Presta Atenção em Mais Nada 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 Ninguém Presta Atenção em Mais Nada